She's the girl, she's the girl at the video game É os jogos Eu ouvi pessoas falando assim Ah, porque a Nintendo tem jogos melhores do que a Sony Isso é questão de gosto Tipo, eu por exemplo, eu gosto de God of War Não tem na Nintendo Eu gosto Silent Hill Não tem na Nintendo Eu gosto Nave vs Capcom 3 Não tem na Nintendo Mortal Kombat Não tem na Nintendo Então Tem que se pensar muito No que jogos você quer jogar Essa é a coisa Vamos falar sobre Essa parte aqui da Interatividade, né Por exemplo Existe uma coisa chamada Street Pass No Nintendo Que é o seguinte Eu vou fechar o video game Eu fecho o portátil Eu caminho Pela rua E daí as pessoas que tem o mesmo aparelho Estão usando da mesma forma que eu estou usando Quando eu chegar em casa Vai estar uma lista de amigos Que eu acabei encontrando Que tem um aparelho Você pode mandar carta Conversar Jogar com eles Porque tem alguns jogos específicos Para esse tipo de coisa Né Diferente Do Playstation Que ele tem só um radar Que ele vai mostrar Todas as pessoas que estão conectadas Jogando naquele momento Você manda mensagem Como se fosse um celular Uma coisa que tem que se alertar É o seguinte Ambos os aparelhos são novos Então tem muitos aplicativos Que tem nos outros países E não tem aqui Por exemplo O que eu fiz? Como eu havia falado Eu fiz uma conta Americana do PSN Você entra no site Ou você diz que é nos Estados Unidos Escolhe uma rua Com um CEP bonitinho Dos Estados Unidos Faz todo o cadastro Como se você morasse lá E daí o que acontece? Você vai ter coisas Que são liberadas Que são só para eles Lá em cima Que aqui no Brasil Infelizmente E em outros países Não tem Uma das coisas que Que é muito legal É assim ó Eu por exemplo O One Shatter Que é um jogo caro Que custa numa loja 179 reais A PSN estava dando de graça O Gravity Rush Que é um jogo Que está em torno De 169 reais A PSN estava dando de graça Ou seja Você vai pagar Mais caro pelo PS Vita Mas em compensação Você vai ter alguns jogos De graça Não vai estar se preocupando Mas daí O que você tem que fazer? Você vai fazer essa conta Você vai assinar O Playstation Plus Que você vai pagar Por um ano Uma taxa mínima E essa taxa Ela vai te dar direito Só todo mês A pegar promoções A pegar jogos de graça Uma sequência De outras coisas E já a Nintendo Ela tem um problema Quando você entra Na loja virtual Da Nintendo É uma desgraça Porque são poucos jogos Muito poucos Os aplicativos Ainda estão Sendo criados Então é mínimos Eu vi eles comentando assim Ah porque é ridículo A fórmula de comunicação Do Nintendo 3DS Comparado com o Vita São formas diferentes De comunicação Porque o Nintendo 3DS Ele já foi feito Mais para criança E eu confesso Que eu e o Jackson A gente se comunica Bastante com eles A gente faz desenhinhos Ali Manda um para o outro Faz umas gracinhas Então São formas diferentes São aparelhos diferentes Não adianta Querer botar eles Num ringue Para brigar Porque eles não são Aparelhos Que eles foram feitos Para serem Para duelar um com o outro São públicos diferentes E parece que é isso Que as pessoas Não compreenderam muito bem Uma outra coisa Que eu gostaria De ressaltar para vocês É A realidade aumentada Ela vem com umas cartinhas Essas daqui São a da Nintendo E essas daqui São a da Sony Você pode jogar Em qualquer outro lugar Tipo Tem alguns jogos Que são com posicionamentos De cartas Você coloca a carta aqui De repente Sai Uma torre Que vai atacar E daí Você pode botar Outra carta lá E daí É um tanque de guerra Que se forma Então Tem toda Essa brincadeira E o mais bacana São os efeitos Porque existem efeitos Por exemplo Assim Do colchão Por exemplo Se for no colchão O colchão Ele afunda Às vezes Estou olhando a televisão Ela começa a ficar Toda mofada E isso é nessa questão Do spirit camera Que fica mofado Ou então Tu olha o rosto De uma pessoa Ela começa a ficar Toda deformada É muito bacana Isso é É inacreditável Essa brincadeira Da realidade aumentada Bom Na questão de som Eu acho Que as duas potências Estão boas Os dois aparelhos Eles vêm Com o microfone O que você pode Estar jogando E conversando Com as pessoas É muito legal Uma outra coisa Que eu gostei Também Foi a questão De que Por exemplo No PS Vita Você pode estar Jogando com pessoas Que estão em casa Jogando o seu Playstation 3 Enquanto você está na rua E daí se por exemplo A pessoa te desafia É uma luta normal Ele está lá Sentadinho Com o seu controle E você está No seu PS Vita E você está Jogando o mesmo Video game O mesmo jogo Na verdade Já o Nintendo 3DS Ele não tem Essa interatividade Com os jogos Do Wii Não sei se ele vai Vir a ter Ou não sei se ele Nunca vai ter Mas ele já não tem Porém O que eu percebo É que as pessoas Tem mais Nintendo 3DS Do que o PS Vita Não sei se é porque Ele saiu antes Mas a preferência Sempre foi maior Por causa do Pokémon Que é um jogo bacana Eu por exemplo Eu tenho aqui O Black E o White Né São os dois Pokémons Que Eles meio que se completam Né Você vai escolher mais eles Por causa do personagem Que Do supremo Supremo deles E você pode Eu cato os Pokémons Aí Por exemplo Você cata os Pokémons Daí a gente vai trocar Os Pokémons Né É muito legal Comparando gráficos Né O Tekken Do Nintendo 3DS É muito bacana Gente Eu achei bem legal As batalhas Assim Eu me sinto Jogando o Tekken 4 Sabe Graficamente Falando Mas Claro que Com os personagens Atuais Com uma coisa Mais atual Já o Mortal Kombat Do PS Vita É maravilhoso Maravilhoso Né E a maioria Isso é um ponto Da Sony A maioria dos jogos Que tá saindo pro Vita É em português Então você vai ouvir A criaturinha Falar em português Né Olha o que vocês Estamos fazendo Não sei o que Sai um MMO Agora Do Silent Hill Que é uma novidade Porque o Silent Hill Em si Ele não tinha muito Esse costume De fazer Jogos desse tipo Eu sei que tem muita crítica Que as pessoas São Ai vocês estragaram O Silent Hill Porque não sei o que É uma outra proposta Gente Não Não adianta nem quererem Chorar por isso Quem não gosta de RPG Sempre vai reclamar Que o jogo é ruim Isso é uma coisa que eu vejo E geralmente são as pessoas Que não gostam de pensar Quem não gosta de pensar Não joga RPG Sabe Que gosta de jogo de tiro De ficar atirando pra tudo quanto é lado De ter resposta rápida De ver as coisas acontecerem Com muita rapidez Entende Mas quem joga RPG Já gosta de ter essa coisa De explorar o cenário De ir em tudo quanto é lugar De coletar tudo quanto é coisa Aqui eu tô colocando Pra vocês A fitinha do Do Da Sony Que ela é um lugar bem estratégico E eu vou ligar pra dar uma Leve amostra do Silent Hill Como eu falei que ele tá em português Uma coisa que eu gostei Em ambos foi A questão de quando você coloca Um fone de ouvido É fantástico Porque você escuta assim De uma maneira primordial O jogo Ele não perde nada O que eu não gostei Da Sony É que ele gosta de muitas coisas exclusivas Por exemplo O cartão de memória é exclusivo E você vai pagar 300 reais Pra ter um cartão de 32 GB Já o da Nintendo Não é exclusivo Ele é um cartão normal Que você pode comprar Em qualquer outra loja E vai ser Muito bacana Que você pode pegar Um barato assim E ele funciona O fone de ouvido É a mesma coisa Da Nintendo Qualquer um funciona E o do Vita Infelizmente Eu senti que não é Tanto assim não Vamos ver se eu consigo Botar aqui Ó Esse daqui é o Silent Hill E eu vou mostrar pra vocês O português Que eu havia comentado Que isso era legal Vamos ver aqui Então Bom Como ele tem Essa coisa Do português Pra você que não tem Muita essa questão Da Da língua De não entender Muito bem o inglês Ele vale muito a pena Eu particularmente Eu gostei muito Da Sony Ter feito isso Com o português Apesar que os jogos Da Da Nintendo Tirando o Pokémon Que é extremamente complicado Que tem bastante falas Não que o jogo Seja complicado Mas Que ele tem bastante falas Assim Ele Ele acaba pesando muito Porque É o inglês E se tu não tiver Costumo Vai ser bem Complicadinho Isso daqui Seria a abertura Do Silent Hill Ganhei esse livro Estranho De aniversário Eu não estava esperando Eu nem sei quem mandou Ele apenas Chegou É muito legal Eu acho que é um respeito Pelo consumidor E daí Por exemplo Tu vai pegar o manual Do Do Nintendo 3DS É tudo inglês Tipo É um manual desse tamanho Imenso Mas é Tudo inglês Bom Pra finalizar Vocês podem ter visto Que eu não fiquei falando Processador De tanto De cuda De blá 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 Acho que isso não interessa Acho que o que interessa É o divertimento Que a pessoa vai ter Em cima do aparelho Que ela quiser Né Optar Eu acho assim Os dois aparelhos Estão valendo muito Tanto é Que eu estou com os dois Aqui dentro de casa Né Eu acho assim Que Se você gosta De jogos Mais de ação Com violência Por exemplo Eu tenho um jogo Do PS Vita Que é palavrão Intensamente Né Que é uma Que era uma batalha O cara Ô não sei o que Foda-se Merda Caralho É muito legal Se você gosta Dessa coisa Mas se você está Afim de jogar O Mario Com os amigos Ali Caçar Pokémon Jogar o Zelda E diversos outros Títulos Você não vai perder Em nada Com o 3DS Aí sempre falam Assim Ah mas tem Essa questão De que O Playstation Vita Tem menos jogos Do que o DS Olha Ambos os aparelhos São novos Né A gente não pode Pensar assim Que o 3DS Ele já veio Há muito tempo Né O DS no caso E os jogos São compartilhíveis O mesmo acontece Com o PSP O PSP Ele vem há muito tempo E os jogos São compartilhíveis Com o Vita O número De jogos que tem Você pode jogar Ali no No seu PS Vita Jogos desde O Playstation 1 Os jogos Atuais Do Vita E mais Os jogos Do É Do PSP É jogo Pra cacete Né gente Então dizer Que tem pouco Jogo Tem pouco Jogo Agora De título Do PS Vita Mas o aparelho Acabou de ser lançado É Do PSP 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 Obrigado.